Opa, e aí gos? Só lembrando que essa série que é baseada no anime Nanatsu no Taizai e pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de eu estar fazendo 100% igual ao anime. Muitas cenas e lutas são criadas por mim mesmo. Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações e deixar aquele like bolhadão pra eu continuar com essa série. Porque o Nanatsu no Taizai é a série que me dá mais trabalho pra estar gravando. Beleza? Cadê aquele hoser? Aquele cavaleiro? Ah, eu vou destruir ele. Cadê hoser? Apareça, seu infeliz! Eu vou te matar. Hoser! Ah, eu não acredito que ele teve a ousadia de matar o Hulk. Ah! Hoser, cadê você? Anda, apareça! Tô muito, 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 muito enfurecido! Anda, eu vou destruir essa cidade. Eu vou destruir tudo! Melhor você aparecer, Hoser! Eu não estou pra brincadeira! Isso que eu fiz não é nem 10% do meu poder! Eu sou o pecado da ira. Você não queria sentir a minha fúria? Você conseguiu! Eu falei pra você não brincar comigo! Ah! Ah! Cadê você? Você se fala como um cavaleiro sagrado, ué! Onde você está? Hoser! Ei! Capitão! Quem? Ah! Pan! Capitão, calma! O que está acontecendo? Ele matou o Hulk! Eu vou destruir ele! É melhor você também não ficar na minha frente! Calma! Calma! Você está pedindo pra eu ter calma! Capitão, calma! Eu vou destruir tudo que tem aqui! Eu não quero saber de calma! Eu não quero saber de nada! Eu quero saber... Luta contra mim, então! Luta contra mim! Eu não vou lutar com você! Não vou descontar raiva em você! Capitão, eu me encontrei já elas! Elas estão no... Não, não... Pupo... Pupo, bar! Que bar? Eu quero saber aonde está o Hoser! Ele... O chapéu de porco! Tá! Tanto faz! Eu quero saber onde está o Hoser! Ele falou que matou... O Hulk! Isso é imperdoável! Cadê? Capitão, o Hulk é a Cadiane! A Cadiane é! Mas... Não, não! Eu vi ele com uma carne de porco! Ele está mentindo pra mim, bar! Não me estressa mais, bar! Você sabe, mas... Eles estavam na feira! Lá devem vender carne de porco também, viu? Não é possível! Ele falou pra mim... Tá falando então que eles estão bem, é? Sim! Ah... Tá o Hulk... A Cadiane, a Elisabeth... Hum... Mesmo assim... Ah... Tô perdendo o controle de vez! Ah! Então vamos lutar! Vamos lutar, calma! Não! Quer lutar? A gente luta! Rapaz, eu te feri de novo! Você vai fazer isso! Eu quero saber... Aonde está... Esse Hoser! Ele já foi embora! Provavelmente! Não é possível! Depois do que você fez aqui também... Você destruiu metade da... Eu não sei nem o que era aqui! O que que era aqui? Não lembro! Era... Não era nada! Era um pedaço de um quintal de vilarejo! Eu não sei o que era aqui! Não me interessa também o que era aqui! Eu só quero acabar com ele! Só isso! Capitão, ela já... Calma! Você vai ter uma outra oportunidade! A gente vai encontrar ele de novo! São Cavaleiros Sagrados! Eles sempre reaparecem! Esqueceu disso? Aquilo ali é que nem praga! Nunca some! Tá bom, mano! Então pode tirar essa sua marquinha aí! Antes que eu tire ela de você! Eu vou tentar me acalmar um pouco! Quer uma cerveja? Não! Eu só quero... Encontrar... O Hulk! A Diane! Eu não sei! Aqui, ó! Bebe água! Bebe um pouco de água! Se isso que você está dizendo é verdade! Por que realmente iria pra você? Eu não sei! Já estou quase me acalmando! Só mais um pouco! Calma! Estou bem melhor, irmã! O que eu fiz? Basicamente tudo isso! De novo, eu perdi um pouco o controle! Ah, não tive culpa! Aquele Hoser falou que tinha matado o Hulk! Mas é verdade, então, que o Hulk está lá no chapéu do porco? Sim! Você lutou contra o... Você lutou contra o... Você lutou contra o... Você estava de Hoser? Lutei! Mas aí eu perdi o controle, explodiu tudo e eu não achei... Eu não sei onde ele estava! Ele era forte? Não! Não era não! Ele era bem fraco! Então, capitão! Aí já está a explicação! Você acha que a Diane deixaria alguém fazer mal ao Hulk e a Elizabeth? Ah, é verdade! A Diane é bem forte! Então eu vou comer meu maçãzinho aqui! Mas tá! Ok, ok, ok! Desculpa! Eu vou ter que... Eu acho... Eu acho que... Eu estapulei um pouco, né? Eu ia te perguntar uma coisa! Você por acaso já ficou rico com o chapéu de porco? Já! Eu tenho bastante dinheiro! Mas você tem dinheiro pra cobrir tudo isso daqui? Eu acho que é melhor nós ir embora, né? É o que eu ia te falar! Já tá de noite, já é a nossa hora... Já vai nós ir embora! Mas e outra? Você é quem? Olha quem chegou! Falando da princesa, eu ouvi a voz de uma pessoa! Ei! E a Vivo sempre aparece, né? Olha só! Como que era o nome dele? Cabelo Cor-de-Rosa! Cabelo Cor-de-Rosa! Isso, exatamente! Essa é a sua nome? Gil... Thunder! Criança! Ah! O Gil Thunder! Lembrei! Uh! É... Você viu alguma pessoa chamada Roser por aí? Não interessa pra você! É você que fez essa destruição aqui? Não, 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 não! Foi esse Roser! É, foi o Roser, né? Foi o Roser! É o Cabelo Sagrado! Vocês deveriam tirar o... O adjetivo dele! Exatamente! Olha o que ele fez! Sorte que eu estava aqui pra proteger! Por que motivo ele fez isso? Ah, ele me viu e ficou enfurecido! Não, não, não! Tá alguma coisa errada aí! Não, 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 não! Ele disse alguma coisa do Capitão ter ganho um... É porque o Capitão ele ganhou um torneio! Daí a gente tinha pra ele ganhar o torneio! Exatamente! Ele ganhou o torneio, daí ele ficou brabo! Por que eu acho que vocês estão mentindo pra mim? Não, o Gil tá no capaz! Porque você deve ser um tonto que nem ele! Não, não, não! Não me insulte! Não, não, não! O Banta tá... Ele tá bêbado, ele tá bêbado! Não, é verdade, Gil, tá? Não, é verdade! Ó, eu sei que eu sou um pecado! Eu sei que você não gosta de mim, você quer me matar! Tá, mas agora você tem que me ouvir! É muito importante isso que eu vou dizer pra você! Ó, é o seguinte! Aconteceu... Quando nós távamos no torneio lutando... Nós vêm no torneio aqui pra lutar porque... Porque tava muito chato a cidadinha lá, né? Aí nós vêm no torneio lutar! Mas não interessa porque nós vêm lutar no torneio! Não posso dizer pra você bem o que nós vêm fazer aqui! Aí eu encontrei esse tal de Hoser! Ele falou que era seu melhor amigo! Eu e eu já não sei! Aí... Ele falou que ele ia lutar contra mim! Porque ele queria se vingar do reino! Aí ele fez tudo isso aí, ó! Ele quer se vingar do reino? É, porque ele falou que eu destruí o reino lá! Toda aquela velha história que eu acho que seu pai já deve ter contado pra você! E blá, blá, blá! Enfim! Aí ele falou que ele ia se vingar! Aí ele sumiu! Só que aí tem um problema! Nesse meio da confusão... O que aconteceu? A princesa tava aqui, mas ela sumiu também! Aí eu precisei procurar dela! E outro problema, Gotani, que eu acho que agora é muito importante! Por isso que se você quer lutar comigo, eu sei que se provavelmente quer muito batalhar contra mim... Melhor não achar isso pra outra hora! Porque eu ouvi dizer que um tal cavaleiro da armadura sagrada... Eu queria saber quem era ele! Falaram que é o Gotter! Por isso que eu tô indo em direção ao reino! Foi atacar o reino! E o rei tá em apuro! Foi isso que o Roser falou antes de ir embora! E ele também não é... Ele não é guarda-costas daquela princesa? É! A irmã da Elizabeth tava aqui também! Ela se feriu! Aí... Por causa dele! Aí agora eles vão lá conversar com o rei! É melhor você ir lá! É melhor você correr! Porque como o guarda-costas dela, eu acho que deixar ela se ferir não tá dentro do contrato! Exatamente! Se o rei descobrir, o rei vai... Né? Complicar a vida de vocês aí! Eu queria muito ficar aqui! Eu queria muito ficar aqui pra lutar contra você de novo! Só que eu preciso ir correndo pro reino! Eu entendo! Eu entendo! Você pode correr lá pro reino! Um dia nós lutamos! Você pode ir lá no meu bar! Que é dia desse! De dia de preferência! Porque vai tá vazio! Aí nós pode lutar! Já naquele chiqueiro! Não é chiqueiro! Olha só! Bom, então é melhor você voltar lá pro seu reino! Nós pode marcar uma luta! Aí talvez eu pego e levo com você! A gente vai se ver de novo! Não! Com certeza! No meu bar lá! Promoção de cerveja! Tem suco natural também! Ei, não é que ele acreditou, né? Ele é visto! Ele sabe que ele vai voltar muito pistola quando ele descobrir toda a verdade, né? Tá, mas eu acho que o que você prefere? Enfrentar a ira dele? A ira do povo? Ou ir embora? Eu acho que é melhor nós ir embora, falar pra mamãe porco e sair desse continente! Porque o que o Thunder... É isso o nome dele, né? O Cabrinho Cor-de-Rosa? Ele vai caçar nós! Olha! Não sei nem o que vai acontecer! E outra! Nós precisamos também ir pro reino! Porque esse negócio da armadura... O guerreiro da armadura sagrada que eu vi... Eu vi boato aqui! Os caras falando! Pode ser o Gotter, né? Que falou que esse guerreiro consegue controlar! E até onde eu lembro o Gotter que tinha essa especialidade, não era? Mas era! Mas assim, eu acho que o Gotter deve estar exatamente nessa ilha! Ele deve estar em alguma mais próxima! É, ele pode estar lá no reino mesmo! Sim, a gente ter feito essa destruição e ele não ter vindo na nossa direção! É, só que achei estranho o Gotter usando uma armadura! Bem estranho isso! Mas, tudo bem! Pode ser ele! Mas, Capitão! O que? Pelo menos o dia de hoje também não foi só desastre! A gente conseguiu a arma sagrada da Diane! É, tem isso também! Mas, nós temos que falar pra ela vir buscar! Ah, deixa que vir à noite! Eu descobri que tá preso dentro da montanha! Não, daí ela se vira pra pegar a arma dela! Ah, com a magia dela, eu acho que vai ser até que bem fácil! É, ela consegue abrir as rochas e todas as coisas! Hum, então eles falaram que eles estão lá! Tem certeza? É, eles disseram que estavam indo pro chapéu! É melhor a gente correr pra gente não sair daqui! É, então vamos voltar pro chapéu! Porque, hum, eu acho que tá na hora de fazer uma festa! Uma última festa aqui! Não, última festa aqui! Ah, pode ser! Última festa! Dá pra nós vender e zarpar daqui! Porque o Giltander vai vir atrás de nós! E agora? Bã! Nós precisamos ir também pro reino! Querendo ou não! Porque eu quero investigar se isso é verdade! Vai que o Gotter tá lá! Nós precisamos achar ele! É, nós precisamos reunir logo! Uhum! O Gotter é muito importante! E o Giltander, eu acho que por ele estar num cargo de... Defender uma princesa! Ele deve ser realmente muito importante! Então ele não vai vir sozinho! Não, ele não vai vir sozinho enquanto se é verdade que nós mentimos pra ele! Com certeza ele nunca mais vai acreditar em mim! Mas tudo bem! Eu não queria batalhar com ele ali porque... Mas vamos embora daqui! Por vários motivos! Sim, várias, várias, várias coisas! Mas vamos embora! Nós cortar por aqui! Nós conseguimos chegar lá no Bar de Chapéu rapidinho! E fazer uma festa! Porque na madrugada, depois que acabar a festa, no outro dia que nós acordarmos rumo ao reino! Ainda vai encontrar o Giltander lá! Eu quero ver qual que vai ser a cara dele! Vai ser engraçado! Ele provavelmente não mudou nada! É, e eu quero falar com o Hulk por que que ele sumiu! Eu vou ter que dar um... Conversar com ele! Por que que ele sumiu assim de uma hora pra outra? Vamos fazer uma coisa! Espero que ele tenha uma boa explicação pra me dar! A Diane e a Elizabeth também! Simplesmente desapareceram daqui! Que coisa! Vamos embora, bã! Já imaginou se a Diane tiver enfrentado algum cavalo de sagrado? Pode ser também! Espero que ela tenha uma boa desculpa! Porque realmente ela deixou nós muito preocupados! E aí Que eu vou ter uma boa desculpa! Bem, então... A gente já queira ter um cavalo de sagrado! Eu já fiz um cavalo de sagrado! que eu fiz um cavalo de sagrado! Obrigado.